E fala aí galera do canal Marrcola Gamer, beleza? Vamos aí fazer aquela missãozinha Roubo na estrada, e olha a nossa nave, velho, a série, tá bagaceira, bateu a nave Vamos que vamos, Mustang Senhora, ó, tentando fazer um drift aqui, mas O drift ficou show, cara, aqui o drift eu acho meio zoado A dirigibilidade é igualzinha a dirigibilidade do Need for Speed Revolves Parece que eles deram uma ligeira acertada, mas Na reta o carro é da hora de pilotar, mas em curva, galera O negócio é meio bichado Como eu queria ver o painel desse carro, velho Internamente Não me conformo de não ter câmera interna Mas vamos lá, né? Fazer o que? Nós não moradamos os caras? Ah, pra onde que vai chegar? Pra cá, pra cá, pra cá Mas vamos tentar roubar o Koen Segue Eita Eita O caminhão trazendo a nave Mais uma nave seguindo, outra nave seguindo E nós com a nossa nave ali parada Com a outra nave encostada na nave Olha o barulho do caminhão Vamos lá Então vamos nessa Ó Será que nós vamos ganhar um Mustangão? Acho que sim, hein? Se nós conseguirmos Alcança o caminhão, ó Tem umas viaturas ali, sei lá Uns carros de mafiosos Que tá seguindo os caras, velho Vamos ver o que vai dar Elimine os capangas Nós temos que tirar esse carro AVE QUE BUNGER Por que eu vou eliminar os caras, mano? Tem que bater neles Ah, fuck Um já era, um já era Eita, mandando Mandando o Dorjão Pra casa do Chapéu Mas não vai ser fácil assim não, viu, velho Oh, fuck Pode ter certeza que o negócio vai ferver ainda Enquanto tá muito calmo assim Ó, Hellcat Ó, tirou uma fininha Dá som? Dá som? Ah O cara deu um olhar em nós Vamos lá Tá dando umas travadas aqui Tá me assustando, hein? Só uma pancada aqui já vai Pronto Ah, achei que a Só pancadinha é ser o suficiente Ah, velho Eu não sabia que tinha Tinha limite pra fazer isso Mas vamos fazer de novo Achei que enquanto o caminhão Tivesse na pista E não faz tanto tempo assim, né? Vamos lá Vamos lá Sabe que tem um prazo Tinha até míssil aqui, né? No carro Metralhadora Ele vira os carrancas da casa Vamos lá Bati um Bati no outro Opa, um já era Maravilha Opa Eu acho que já era, hein? Isso é o que eu estou falando Vamos lá Vamos lá, galera Eita, pô, o caminhão está andando mais que o Mustang Olha como faz a curva Você é louco, Cachoeira Esse cara exagera, hein? Vai, fi Vai que o caminhão está com o motor V12 ali Encoxa atrás Aí, vamos lá Eita, nóis O cara deu uma freadona Ih, louco Que isso O que está acontecendo? Eu tenho o braço Chegado Vamos lá O que é isso? O cara está fora da sua mente O que é isso? O louco O caminhão fez tudo isso O que é isso? O novo plano O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O caminhão está O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eles foram O que é isso? Ele ative, hein? Ixi, velho Estou falando que não ia estar com um passe assim Tem que eliminar os caras de novo, velho Olha o caminhão Você é louco, cachoeiro Olha a velocidade que eu estou Nossa, mano Ih, caraca Espera aí Eu falei que ia ser uma apelação Só do cara encostar em mim também Sai da frente, caceta Nossa, que apelativo, velho Pelo menos um a gente mandou para o saco O que é isso? Acho que é a AX6 Ai, demônio O que é isso? É 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 o que é isso? Nossa, cara Eles estão apelando, cara Ah, bati na guardraia Nossa senhora Cadê o caminhão, gente? Ah, velho Entramão Ah, já era Lógico que já era Vamos ver de onde vai voltar isso aqui Tomara que não volte do começo, né? Se voltar da AX6 ali, tá bom Muito apelativo, velho Ah, voltou do acidente Bom, beleza Pelo menos não voltou lá do começo Vamos lá, vamos lá Esse ângulo de câmera aqui Eu sou cegão, velho Vamos mudar aqui pra ver Pra gente pelo menos enxergar aqui Os... Os dejetos Os detritos Nossa Olha lá, vai do nada Do... Do... No meio do inferno Vai surgir as... As BMW, olha lá, ó Uaah, cara Uaah E elas a bela, hein, fi? Ó, o caminhão tá possuído, velho Ó, cai num monte de... Ah, é combustível, cara Vem aqui pra mim enxergar Aqui eu tenho que... Não, mas a gente conseguiu destruir Ó, tem mais 500 ainda Essa aqui também tá no limite já, hein Vem aqui Vem aqui Vem aqui, virem esses caras Gente, eu estou ouvindo muita conversa Nós temos atenção de alguém Só do cara encostar em mim já ficou vermelho Maravilha Vem aqui, não virem, Ty Maravilha, tamo na cena ainda Os caras estão vindo atrás de nós Não tem uma ainda, hein Sai, perturbado Já era Caraca, o que nós temos que fazer, mano? Nós temos que chegar na cidade Caraca, velho O caminhão tá na contramão O carro não consegue acompanhar o caminhão Vamo lá Maravilha Cuidado, meu docinho de coco Não vai raspar esse traseiro maravilhoso no chão, velho Vamo lá Aí, pula, ferro Nossa, suara Cuidado pra você não tomar uns choques Vamo lá Aeeee Aeeee Eita bagaceira Vai tombar Aí Nossa senhora Ó, a nave Agora vai alternar, velho Ó que nave, cara Que anda, hein Aê Ai Vixe, velho Tá aqui não some ali atrás de mim Aaaaay Cara, eu fui mudar a câmera Fui mudar a câmera de posição aqui Nossa, esse botão aqui tá meio bugado, hein Bora Até parece, velho, para de mentir que vocês iam, vocês não conseguem chegar nem perto de mim com esse carro de vocês aí, até parece, ah, já era, já bateu, ah, o cara tá batendo em mim, velho, sai, maravilha, vamos para esse carro, hein, galera, nossa, peguei o lugar errado, nunca era, nossa, vamos reiniciar, vamos reiniciar que a gente vacilou aqui, eu estava olhando só para a pista, até esqueci de olhar para o mapa, o mapa é muito pequeno ali, velho, eu não sei se dá para aumentar o mapa, no The Crew 2, você aumenta e fica do tamanho satisfatório, vamos lá, voltamos, um monte de dractana pelo caminho aí, dois carros vermelhos spawnados aí, ficar esperto na pista, hein, velho. Ah, está em quilômetro agora, galera, eu mudei para quilômetro, esqueci de falar para vocês aí, nossa senhora, bati na Mercedes do cara, nossa, nossa, tem que ficar esperto ali, eu tenho que passar os checkpoints, cada vez que eu passo checkpoints eu ganho uma quantidade de segundos, nossa, os caras jogam a gente para fora da pista, não tem jeito não, vai, 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 vai que já está na casa dos 10, novamente, 5, ai meu deus, xixi galera, não acrescentou em nada não, hein, ah, velho, é porque bate muito, não pode bater, se bater, você está perdendo segundos preciosos, tem que fazer de tudo para não bater, vamos lá, vamos tentar bater menos, difícil, mas não é impossível, vamos lá, vai voltar do mesmo lugar, não precisa essa franca ficar gritando aí, vamos lá, já coloquei nesse ângulo de câmera aqui que eu acho que é o melhor, né, foi que os carros da polícia, eles te jogam para fora da pista de propósito já para você perder tempo mesmo. você perder segundos e não conseguir completar a missão, não, de novo, esse poste, velho, o que que tem nesse poste, hein, meu deus, cara, toda hora eu bato no poste, esse é um efeito retardado, pode ficar esperta, os caras dão as freadona, mas estamos bem agora, hein, quer dizer, bem melhor, né, que isso, cachoeira, que isso, aquela hora a gente estava aqui na casa dos 5, a gente ganha, acho que 5 segundos, em cima de cada checkpoint, agora já lascou de novo, hein, tá chegando, maravilha, será que a gente vai ganhar essa nave? E é isso aí, galera, missão cumprida, essa foi a missão aí de, ó, desbloqueamos aí mais uns carrinhos aí, ó, feinho esse Lotus, ó, a Mercedona, G63, é, desbloqueamos mais dois carros aí, e é isso aí. Olha a P1, olha a P1. Eita, e é isso aí, galera, se você gostou, já sabe, né, deixa seu like, se inscreve no canal, venha você ser um Marcola Maníaco também, um forte abraço a todos vocês, valeu, e eu fui!